Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira 4 de abril, agora na Espanha 20h27min, no Brasil 15h27 da tarde. A BTC segue aqui no 4h, ancorado pela banda de VWAP semanal, aprisionada no bico de uma figura triangular. Hoje a gente fez a máxima em 28.260, a gente está quase na máxima, e a mínima muito tímida em 27.971, basicamente não tem amplitude movimentacional. Tirando aquele pavio longo de ontem, com aquele food envolvendo um suposto mandado de prisão em desfavor do CZ, o dono da Binance, que acabou sendo desmentido por ele no Twitter, tirando aquele pavio longo, o corpo real respeitou a base da cunha triangular. Rapidamente o food e a desinformação foi esclarecida, e a BTC retornou para dentro da nossa cunha triangular. Então a gente segue aprisionados aqui, não tem amplitude movimentacional, no intraday a BTC está um reloginho, já é o quarto dia que a gente fica aprisionado nesse patamar de 28 mil dólares. Hoje todos os sinais, tanto no copy trading, que foram mais de 10 sinais no copy trade, quanto na sala de sinais, todos fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes, a BTC muito previsível, batendo na lower, voltando para ver o up, batendo na upper, voltando para ver o up, esgarçou aqui a upper, voltou para ver o up, ainda deu uns 3 ou 4 trades bons aqui no copy trade, que já fecharam no gain, voltou para ver o up. Enfim, gente, a BTC está um reloginho, está sendo lucro no bolso dos assinantes. No diário, vocês vejam que a gente também está desenhando uma belíssima cunha triangular, desde aquela agulhada de 27 de março, onde a gente bateu na mínima 26.508, todos os fundos estão ascendentes desde então, todos os topos estão descendentes desde então. Então, isso aqui está se caracterizando numa belíssima onda 2, a onda 1 levou a BTC de 19 mil e pouco para o nosso topo aqui, alcançado no dia 30 de março em 29.184, desde então a gente está acumulando num triângulo, já já isso aqui vai explodir, essa onda 2 vai redundar numa explosão, que vai ser a onda 3 para levar a BTC até 32 mil dólares. Isso pode acontecer a qualquer momento. Na projeção, a nebulosidade esverdeada permanece com uma belíssima espessura, o que denota que os compradores estão no total controle da BTC. Na Seara Fática, Polkadot registra uma marca nos Estados Unidos, dando conta de que pode lançar um aplicativo de mensagens baseado em blockchain. A marca é Polkadot Converse, vamos ver se... Já houve tentativas anteriores de lançar aplicativos de mensagens e redes sociais rodando de forma DEX, mas nenhuma acabou caindo nas graças do público, por assim dizer. a Steemit, a Tether's Kit, depois a Nostra e agora a Polkadot Converse, parece que é uma nova tentativa de se criar uma mídia social rodando em blockchain. Lembrando, gente, que uma mídia social rodando em blockchain não pode ter as contas derrubadas por nenhum órgão central, por nenhuma autoridade, não pode ser derrubada pelo poder judiciário, por exemplo. Enfim, uma mídia social rodando em blockchain simplesmente é descentralizada. Não é possível determinar que uma central derrube uma conta ou retire um conteúdo, porque isso só é possível com a private key do respectivo usuário. Enfim, é o novo normal. E a Selo Foundation e a Google Cloud fazem parceria para apoiar startups da Web3. Agora, as Big Techs entrando pesado no desenvolvimento e no financiamento de startups da Web3. Bancos do Reino Unido se recusam a trabalhar com empresas do universo cripto. Gente, depois da falência do Silvergate, do Silicon Valley Bank, do Signature Bank e do First Republic Bank, o fato é que está difícil para as empresas criptográficas se relacionarem com o sistema bancário tradicional. Hong Kong e Singapura estão virando uma espécie de hub cripto por conta da facilidade com que essas jurisdições ainda ofertam a criptografia. Mas está cada vez mais complicado para as startups e para os projetos ocidentais se relacionarem com o sistema bancário financeiro tradicional. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o mercado parece que não acredita mais em aumentos na taxa básica de juros. No mercado de futuros, a chance, segundo a cotação dos ativos, é de menos de 50% de chance para um aumento de 0,25% já em maio. E já tem, inclusive, bastante dinheiro aportado no sentido de que não vai mais haver aumentos e deve começar uma redução da taxa ainda em 2023. Vamos ver se isso vai se confirmar. Se isso efetivamente se concretizar, aí ninguém segura a BTC. E o próprio mercado financeiro tradicional, a Nasdaq, vai explodir. E a mais recente da Ucrânia, a Finlândia, dá um golpe no Kremlin e entra na OTAN. O Kremlin afirmou que isso não vai ficar sem resposta, lembrando que a Finlândia guarda uma extensa fronteira territorial com a Rússia. E a nova arma tecnológica da China é impedir que startups e empresas de alta tecnologia consigam ser vendidas ou concluir fusões ou incorporações. O fato é que o regulador estatal para o mercado chinês antitrust, o SAMR, um órgão regulador chinês antitrust, está simplesmente impedindo que as empresas de alta tecnologia promovam aquisições, fusões, cisões e incorporações. Isso está criando problemas para diversos conglomerados norte-americanos que estão vendo as suas filiais aprisionadas e sem poder ser vendidas ou negociadas na jurisdição chinesa. Vamos ver como isso vai se desdobrar. É o novo normal. A BTC segue acumulando. Vocês vejam que aqui no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal do mês 4, que só tem 4 dias, né? 1, 2, 3, 4 candles. Hoje a gente foi lá, beijou a Lower, beijamos a Upper. Hoje a mínima foi muito tímida, 27.662. A máxima ficou em 28.444. Está muito tímida a movimentação da BTC. E por isso é que eu reporto que vai haver uma ampla explosão movimentacional quando a BTC fica há muito tempo aprisionada no mesmo patamar como ela está fazendo em relação a 28 mil dólares. É porque vem um amplo movimento, muito provavelmente impulsivo, para desenhar essa nossa onda 3, que vai levar a BTC até 32 mil dólares. Está bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço.